Olá povo lindo! Estou aqui para mostrar o meu cantinho. Fiz algumas mudanças, pentei, deu assim mais uma cor, mais uma vida. Como eu gosto de cores forte, olha que lindeza ficou! Muito fofo! Eu amei! Como eu falei no vídeo anterior, eu tinha uma lata de tinta esquecida, branca, comprei algumas bisnagas e resolvi, deu isso aqui. Ficou muito bonito, o colorido. Em outro tempo eu vou mudar os meus vasos, aí eu vou comprar uns vasos coloridos, porque vendo. Tentei fazer assim uma pintura em alguns vasos, o que eu pude fazer, eu fiz. Então ficou top! Eu amei! E você, comente aí se gostou, se ficou lindo, bonito demais. Quem ama planta isso, né gente? Para mim isso aqui é uma terapia, de verdade. A gente esquece qualquer problema. Tu vem aqui e vê o resultado, de ter o cuidado. E a gente vê isso aí. Então vale a pena! Uma terapia muito boa! Muito boa! Vou deixar aqui com essa imagem top! Muito, muito linda! Beijo para vocês! Curte aí! Comenta se tu gostou, se tu achou lindo. É um pouco o que possa, né? Ainda vou continuar, porque eu pretendo comprar algumas suculentas, fazer um plantio de suculentos. Tenho ainda duas. E vou continuar. Só nesse canto aqui dá para a gente fazer uma bancada aqui e assim a gente vai fazendo, né? Uma bancada de suculenta em pouco espaço, então tem um monte de plantas. Eu sou encantada por aquelas plantas. Encantei agora com o meu canto. Né gente? Olha que lindo esse colorido! Eu amei! Beijo grande! Bye bye! E aí